Alô, caminhoneiros e segonheiros de todo o Brasil Essa canção é pra vocês Quero mandar um grande abraço pro meu amigo Luciano Goiano E também pro meu grande amigo Bramontina Que trafegam esse Brasil Simbora, gente É alta madrugada, todo dia em silêncio E a chuva bate forte No para-brisa do meu caminhão O rádio é o companheiro Nesse amigo segonheiro Segue em busca de rever sua paixão O dia amanhecendo Vem a brisa ao pôr do sol A saudade é tão grande O coração já me alerta pra parar Em um posto pra descanso Passar água nos cabelos Acender o meu cigarro e continuar Eu vou vencer a distância Chega no destino Quero te ver, meu amor, e os meninos Coloque sobre a mesa O nosso jantar Corra pra janela pra ver eu chegar Pra ver eu chegar Pra ver eu chegar Alô, vagalume Um grande abraço pra você, meu velho E também um grande abraço pro meu amigo Zé Carlos, a J.C. Freios Que é Deus e Nossa Senhora Aparecida E logo, gente Um dia amanhecendo Vem a brisa ao pôr do sol A saudade é tão grande O coração já me alerta pra parar Em um posto pra descanso Passar água nos cabelos Acender o meu cigarro e continuar Eu vou vencer a distância Chega no destino Quero te ver, meu amor, e os meninos Coloque sobre a mesa O nosso jantar Corra pra janela Pra ver eu chegar Pra ver eu chegar Pra ver eu chegar Eu vou vencer a distância Chega no destino Quero te ver, meu amor, e os meninos Coloque sobre a mesa O nosso jantar Corra pra janela Pra ver eu chegar Pra ver eu chegar Pra ver eu chegar Pra gente se amar Pra gente se amar Pra gente se amar, pra gente se amar Pra gente se amar, pra gente se amar